Olá amigos e amigas, sejam muito bem-vindos em mais um vídeo aqui na revista Imagem. Eu sou Geraldo Vilger e convido vocês para acompanharem a tradução, uma tradução rápida, é um discurso curto, porém que assina embaixo o último vídeo que nós gravamos, o qual foi tão criticado. Nós aqui na revista Imagem viemos acompanhando cada passo, cada detalhe, desde a invasão em fevereiro, a invasão russa na Ucrânia. E em cada momento nós ousamos fazer alguns tipos de previsão ou de análise de dados que muitas vezes foram corretos, acertados, bem próximos do que nós prevíamos, não porque nós temos uma bola de cristal, senão porque olhamos a situação de forma racional e não emocional. Eu percebo, como aconteceu no último vídeo em que nós postamos, que a Rússia não está aguentando economicamente manter a guerra, apesar dela ter uma estrutura de tropas muito grande, de reservistas, soldados de sobra, ela está tendo problema até com munição. Fui muito criticado e por isso estou gravando esse vídeo. E quem vai falar nesse vídeo não sou eu, é o próprio Putin. Eu vou ficar aqui do lado traduzindo as principais frases dessa entrevista que ele deu ontem. Ou seja, essa entrevista ocorreu depois que eu fiz o vídeo dizendo que a Rússia não está muito afim de manter essa guerra. Olha só, vamos lá, eu vou começar a transmissão aqui, aproveito também para dizer que o Brasil não tem que se meter na questão da guerra. Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, acertou muito bem em chegar lá para o Putin antes de começar e falar olha, eu não tenho nada a ver com isso, continue fornecendo os suprimentos agrícolas que nós precisamos, porque senão nós vamos ter dificuldades. Nós vamos prejudicar o Brasil com a guerra que não é nossa. E é por isso que o Brasil é um dos menos prejudicados no mundo com esse conflito. Se vocês olharem o índice de inflação em países da Europa, nos Estados Unidos e países vizinhos aqui do Brasil, vocês vão notar que eles estão em situações muito piores do que a nossa. Então, essa questão também é importante levar em consideração. Mas vamos voltar aqui para a tela. Nós vamos colocar aqui o trecho principal e aí vocês vão comparar com o que eu disse no último vídeo, onde eu falei que a Rússia está com estoque baixo de munição. E vocês vão comparar, só que agora é o Putin falando, não sou eu. E também, se vocês duvidarem da tradução, eu vou pegar uma frase, a frase principal, e provar para vocês que a tradução está correta. Isso eu faço no final, tá bom? Vamos lá. Vamos começar aqui com a primeira frase dele. Olha aí. Por ora, não há necessidade de ataques massivos. Nós temos outros objetivos a serem cumpridos. Vamos seguir. Fora os 29 objetivos, 7 deles nós não conseguimos conquistar. Ou seja, o Ministério da Defesa não conseguiu cumprir o que havia planejado em 7 deles. Vamos seguir. Eles, no caso, eles do Ministério da Defesa russo, eles estão lidando com a situação em busca de cumprir esses objetivos ainda. E agora vem a frase principal, aquela que confirma o que nós falamos no último vídeo. Então, essa frase principal aqui é o momento em que Putin repete. Não há necessidade para mais ataques massivos, tá? Esses ataques massivos se referem a ataques brutais contra a Ucrânia, tá? Assim como vimos no último dia, atingindo, inclusive, Kiev, tá? Frase dele mesmo aí. Essa frase eu vou levá-la para o final e vou provar para vocês que a tradução está correta. Antes que alguém venha duvidar até da tradução. Vamos lá. Pelo menos até o momento. Quanto ao futuro, nós vamos ver ainda. Olha essa frase aqui. Essa frase é forte. É para termos uma dimensão do que ele está falando. O que está acontecendo no momento é desagradável, tá? Isso é uma frase de alguém que está se sentindo derrotado. Os seus objetivos não foram cumpridos, tá? Olha, o que está acontecendo agora é desagradável, tá? E não deveria nem ser levado, tratado de forma simples, de forma... Numa entrevista como essa. É isso que ele quer dizer ali, tá? Seguindo. Mas nós poderíamos ter essa mesma situação futuramente, posteriormente. É... Olha essa frase. Olha o impacto dessa outra afirmação dele. Essa afirmação, inclusive, ela é contrária às próprias palavras de Putin em outros discursos anteriores, tá? Nós já ouvimos várias vezes discursos no sentido de que a Ucrânia vai deixar de existir. Antes era o que ele afirmava. Agora vejamos o que ele diz nesse discurso de ontem, tá? Então, hoje, é dia 16. Esse discurso foi feito no dia 15 de outubro de 2022, logo de manhã. Então, vamos continuar aqui. Olha, essa frase, ele diz o seguinte... Nós não temos como tarefa destruir a Ucrânia. E aí, depois, ele confirma. É claro que não. Ok? Então, para a gente finalizar o vídeo, como eu havia prometido, eu vou separar para vocês aqui, aquela frase para quem estiver duvidando da tradução que nós fizemos, tá? Só um momentinho. Vamos pegar aqui a primeira frase. Nós vamos voltar aqui na primeira frase. Ele começa aqui, tá? Então, vocês vão olhar o texto aí na tela, que eu transcrivi aqui, utilizando até o próprio recurso de transcrição do que ele está dizendo. Ele está falando as palavras muito cortadas, muito fracas, muito debilitadas, né? Então, vamos ouvir aqui, palavra por palavra, para a gente saber o que se trata, tá? Então, vamos lá. Olha só. E a tradução está aí, tá? Então, eu espero ter deixado bastante claro o que vimos acompanhando nos outros vídeos, que esse canal, Revista Imagem, no momento, Revista Imagens da Guerra, está muito em cima e muito por dentro dessa situação toda. Não somos parciais, somos contrários à invasão na Ucrânia, claro. Mas somos apenas um canal de reportagem e não um órgão oficial do governo brasileiro. Então, sermos, temos uma opinião contrária a invadir, a destruir cidade, a destruição de vidas de pessoas inocentes. É claro que nós somos, tá? É claro que nós somos. No entanto, reconhecemos também a importância de que o Brasil tem a necessidade de continuar com o seu comércio exterior, ou nós seremos muito prejudicados. Aproveito também para cumprimentar o governo brasileiro e o ministro da Economia pela manutenção dos negócios externos, de forma que o Brasil não está passando por situações tenebrosas, como estão passando países da Europa e países vizinhos nossos aqui. Muito obrigado por nos acompanhar e sejam bem-vindos sempre. Não se esqueça também de seguir a nossa página no Facebook e também inscrever-se em nosso canal no YouTube. Obrigado!